Vivo num ilha cativo, Olhando as ondas de mar, E também me dá um motivo Para chorar e cantar. Vagas de encontro aos mexedos, Farmamentos de espuma, Trai voltas com seus segredos, Vejo passar uma luma, Caivota que vás tão calma, Tão calma rasga no vento, Leva as penas da minha alma, E todo o meu sofrimento. As vagas do seu vai-vém, Dizendo adeus à gente, Fazem saudades de alguém, De alguém que está ausente. Na linha do horizonte, Se recorta um barco à vela, Tristezas que vêm do monte, Limpo na branca vela, Só no sonho vejo a esperança, Que isso foi na realidade, Foi-se o tempo de criança, Foi o tempo da saudade. É a sida do cerilhão, Sentir a terra a tremer, Ter o castigo do céu, E do mar em agradecer. Escuto no ar lamentos, Daqueles que já lá vão, Enquanto houver sofrimentos, Outros lamentos dirão. Quando o escuro à nuvem passa, A obra humana nos envolve, Trazem sempre uma ameaça, Que a tormenta devolve, Os sonhos da minha infância, Que embalai com carinho, Perderam-se na distância, Seguiram outros caminhos, Vivo num milacativo, Olhando as ondas do mar, Que também me dá um motivo, Para chorar e cantar, Sonhei um dia a partir, Deixar a terra e o mar, Mas para que sonhar para ti? Para depois sonhar, O time... Perdi a minha alma numa noite Noite escura como todas são Senti minha alma a me fugir Não sei se fugiu meu coração Será que ficou ou será que partiu? Para bem longe ou em bocados Nunca mais ninguém o viu Será que cansou ou será que morreu? Talvez foi desabafar E na noite escura se perdeu Derramei meu sangue Numa estrada A cor do meu perdido coração Eu vi escorrer E jurei Que se algum dia o encontrasse Nunca mais o voltava A perder Uma ameaça Descansa Sobre mim Não posso desistir De procurar Se não o encontro Se não o encontro Até o dia da minha morte Jamais eu vou Poder amar Não posso desistir Amém Mai Música Derramei meu sangue Numa estrada Cor do meu perdido coração Eu vi escorrer E jurei Que se algum dia o encontrasse Nunca mais o voltava a perder Música 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 Cada qual segue a sua vida Cada qual segue o seu caminho A nossa caminada chegou ao destino Duas estradas e acordei numa sozinho Cada qual tem o seu lugar Cada qual tem o seu cantinho Cada um de nós tem o seu sonho Sonhos tão diferentes Como uma fada e um fadinho Um e um São dois Figuras diferentes Com pouco ou nada em comum Um e um São dois Mas no amor não pode ser Porque um e um vai vencer Tem de ser Tem de ser Tem de ser Cada qual com seus sentimentos A nossa vida foi sempre cheia de noções Transformou-se em dias de sofrimento Cada qual tem a sua vida Cada qual pensa no seu hoje Aquele coração que dava a vida a nós dois Que vinhou e foi morrer para bem longe Um e um são dois Figuras diferentes com pouco ou nada em comum Um e um são dois Mas no amor não pode ser Porque um e um para vencer Tem de ser um 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 Um e um são dois Tem de ser um Ruiz ao dois, 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 tem de ser Para mim, olha o meu espelho Cada minuto, uma hora no espelho Quer fugir, fugir para o outro lado Viver sozinho, viver isolado Não, não venhas não Não, não venhas não Não, não venhas não Deixa-me ficar nesta solidez Não, não venhas não Não, tu não venhas não Deixa-me ficar nesta solidez Quero tocar Trocar com minha imagem Trocar com minha imagem Ela não me deixa Diz-me como uma miragem Não, não venhas não Não, não venhas não Não, não venhas não Deixa-me ficar nesta solidez Não, não venhas não Não, não venhas não Não, não venhas não Não, não venhas não Deixa-me ficar nesta solidez Então, não venha Não, não venhas não Não, não venhas não Não, não venhas não Deixar-me ficar nesta solidão Não, não venhas não Não, não venhas não Deixar-me ficar nesta solidão